Garantir a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. O que parece óbvio, muitas vezes não se aplica nas comunidades indígenas, que recebem de maneira precária atendimentos que lhes são assegurados em lei. Para diminuir a distância entre a lei e a realidade, membros de comunidades indígenas participaram do primeiro curso de polícia comunitária de Roraima. O fórum será o debate da segurança e do policiamento nessas comunidades, como que a comunidade indígena se portará, quais são os problemas dessa comunidade e como é que a polícia ou os órgãos policiais podem fazer, que estratégia para resolver esses problemas. Daí se estabelecerá uma parceria, um conselho. O curso trata sobre segurança considerando as particularidades de cada uma das 12 comunidades indígenas participantes. A ideia do curso é prover a eles informações e o suporte da legislação de como eles atuarem perante esses ilícitos, a quem procurar, a quem recorrer, porque as comunidades hoje estão sofrendo com a distância. Apenas na capital do Estado vivem 55 mil índios. Chegando à área rural, o número fica ainda mais expressivo. Para o grupo de apoio e proteção aos indígenas de Roraima, há muito tempo é necessário que haja essa parceria. Vai ser em prol disso, dos cuidados, da prevenção que nós temos que ter dentro das comunidades, até mesmo fora delas.